Em algum momento seu carro vai precisar de um centro automotivo, então está na hora de decidir, escolha Sorocap, uma marca consagrada. Os melhores produtos e serviços e tudo o que seu carro precisa para rodar bem e seguro. Motorantim, agora tem uma escolha inteligente para toda a sua família. Sorocap, centro automotivo, venha nos visitar de segunda a sexta de 8 até 6 horas da tarde e aos sábados até o meio dia. Balanceamento e alinhamentos de pneus computadorizados e o diferencial, troca de óleo com sistema inteligente sem desperdício. Toda essa qualidade não custa mais. A Sorocap, centro automotivo, espera por você em Motorantim, Avenida São João, 1021, telefone 3023-2277.